Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma conexão deste Blu-ray da Sony vou usar a entrada, a saída HDMI dele para conectar na entrada HDMI do Home Theater esse vídeo é só para fazer o teste mesmo da entrada HDMI do Home Theater esse Home Theater também ele é Blu-ray 3D o HDMI já está conectado ali atrás do Home Theater vou conectar aqui agora no Blu-ray vou ligar ele aqui na tomada já aparece aí pessoal aqui as funções do Home Theater tem várias funções aqui eu uso ele no HDMI tem também a rádio FM Bluetooth CD, DVD, Blu-ray auxiliares vou deixar aqui no HDMI deixa eu ligar aqui o o o o o colocar o pendrive aqui na frente pessoal na entrada USB já vai reconhecer o pendrive o pessoal já reconheceu aqui ó dispositivo USB flash flash disc vou colocar em vídeo aqui vou colocar aqui em música e colocar no dispositivo colocar uma música aqui para reproduzir rapidinho deixa eu comentar aqui vou comentar aqui o Home Theater pessoal a qualidade de som a qualidade de som E aí, pessoal, ótima qualidade aí de som. Muito bom, pessoal. Deixa eu colocar aqui outro modo de som. Só um áudio. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui. E aí, pessoal, ótima qualidade de som pela entrada HDMI do Rometite. Pessoal, muito obrigado por assistir ao vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.